E agora você acompanha a inauguração da Shed aqui no programa Na Moral, confira. Então o prazer hoje foi duplo, primeiro por estar aqui em Curitiba lançando a Shed para essa cidade maravilhosa, para essas pessoas que já conhecem a Shed de Balneário Camboriú e trazendo esse novo conceito sertanejo. Para acabar o teu sorriso, abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar, a melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. O meu tio, ele tinha um restaurante quando eu era moleque, que era chamado da Shed. E era um restaurante que focava, que tinha uma música country ao vivo e aí tinha tipo rodízio de carne. E aí eu cantava lá Pretty Woman quando eu era criança. Então a gente, quando a gente decidiu fazer o bar, eles me perguntaram o nome e foi automático, sabe? A gente fazia uma homenagem para o meu tio e as décadas passadas que eu cantava música country, sabe? A gente mal lançou o produto, já tem lista de espera para camarote, já tem muita gente querendo saber quem vai tocar, que dia que abre, que não sei o quê. É a casa mais bonita que a gente tem até agora. Curitiba merece. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Com o público classe A, com toda a estrutura de conforto, proximidade de palco, banheiros. Tudo para o cliente ficar se sentir totalmente confortável. Atendimento, tem que ser um atendimento nota 10. Ela vem toda arrumada para ir para a balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Foi suado sair aqui essa obra, foi uma aposta grande do grupo e com certeza vai ser um diferencial para Curitiba, para a Avenida Batel, estamos movimentando bastante coisa. Quinta e sábado, a princípio, até o meio do ano, a gente vai manter esses dias, pretende fortalecer esses dias para ter eles como âncoras para nós. Eu gosto daquele capagés, daquele que não liga e não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega mais e acontece, eu vou perder esse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras, fora do normal. Amor vira só o total. Yeah! Eu acho que é um crime passional e de outras loucuras, eu acho que nós temos feito umaNothing passionata. Eu acho que é um crime passional de um crime passional para o local voix. Até o tempo de um crime passional também 10 milhas,